Uma taxa de ocupação muito baixa, então acho que para isso o remédio é a gente continuar procurando eventos, é o turismo de eventos, é fazer propaganda fora dos estados emissores e nos países emissores de turistas, é a gente procurar fazer esse trabalho para que tenha mais eventos. A Federação do Comércio é parceira e mantenedora do Natal Convêncio Birô, que é uma entidade que vem fazendo um bom trabalho na captação de eventos para o Rio Grande do Norte e a solução para diminuir esse período de autoestação é o turismo de eventos. Eu complementaria aqui, eu acho, concordando aqui com as palavras de Marcelo, que a parte da estruturação do turismo, dos hotéis, dos restaurantes, isso tudo realmente é da iniciativa privada. Mas o governo precisa divulgar o nosso destino, ele precisa divulgar a nossa cidade, o nosso estado, para que as pessoas tenham interesse em vir para cá, assim como a infraestrutura também. A pessoa chega em Natal, se tem dificuldade de mobilidade, segurança, isso tudo afasta o turista de permanecer ou de voltar para a nossa cidade. E prejudica a atividade do comércio. A atividade do comércio, como o Marcelo falou, que emprega 43% da força de trabalho do nosso estado. E você falava no início do programa da convivência das entidades. A Federação do Comércio está apoiando agora um evento que a BIH vai fazer para Minas Gerais e São Paulo, justamente para captar eventos para cá, com recursos próprios das entidades e dos empresários, porque sentindo essa dificuldade, essa ausência do governo. Então, é um trabalho de parceria entre eles. Eu gostaria de demorar mais tempo conversando com vocês, porque são respostas lúcidas, que com certeza o telespectador gostou de ouvir. Infelizmente, o tempo se esgotou. Eu queria agradecer a Sérgio, a sua presença, a você, Marcelo, a sua presença e espero, já que o tema também é muito amplo, breve, a gente possa voltar aqui para que o telespectador fique tomando conhecimento de outras nuances desse segmento tão importante da economia do estado, que é o comércio. Nós voltamos agora com um breve break e logo depois estamos de volta com o Ponto de Vista. A Miranda Computação oferece um mix completo de produtos, além de uma grande variedade de marcas para você que adora tecnologia. Lá você encontra todas as tendências e duvidades. Para você, comerciante, é importante contar com produtos de última geração no seu negócio, como os melhores computadores, impressoras fiscais, leitor de código de barra, tablets e muito mais. Visite uma das lojas Miranda e confira. Acesse miranda.com.br ou ligue 2010-1010. Começou o São João na Autobras com uma festa de preços baixos e facilidades. Aqui não precisa fazer promessa para sair de carro novo. Stradafire, a partir de 29.290. E mais, toda linha Línea, com preços super especiais e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Você ainda leva de graça um Tabra Samsung Galaxy. Você ainda pode parcelar sua entrada em 5 vezes sem juros. Aproveite essas condições imperdíveis e curta o São João de carro novo. Autobras, melhor para você, sempre. Financiar carro é comprar um e no final pagar dois. Valorize o seu dinheiro, realize seu sonho no consórcio Eldorado e não pague juros. Hyundai i30, completo, sem juros. E com parcelas a partir de 732 reais. Gol geração 5, 1.0 completo, sem juros. E com parcelas a partir de 393 reais. Crédito para seu seminovo, a partir de 198 reais, sem juros. Ligue agora. 4008-6868. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. A Clínica Pedro Cavalcante é referência no diagnóstico e tratamento de doenças da cabeça e do pescoço. Sua equipe é altamente treinada e oferece atendimento completo. Além disso, a Clínica disponibiliza modernos equipamentos que garantem resultados eficientes. São 25 anos de experiência em otorrino-laringologia. E o melhor, são três unidades em ótimas localizações. Tirol, Zona Norte e Lagoa Nova. Ligue 4008-5909 ou acesse clinicapedrocavalcante.com.br. E agende a sua consulta. De volta ao programa, no Cultura em Cena, recebo com muita alegria uma grande cantora, uma voz maravilhosa, Lene Macedo. Lene, que alegria receber você, receber Jô, que lhe acompanha há tanto tempo. Vocês que formam um casal maravilhoso. A propósito, essa dupla começou há quanto tempo? Começou desde 1999. Na verdade, a dupla amorosa começou desde os meus 16 e 18 do Jô. E depois de 14 anos foi que a gente descobriu que podia rolar essa história da música. Que além do amor, havia também o amor pela música, não é isso, Jô? A paixão pela música, é verdade. Há quanto tempo você é profissional? 12 anos. 12 anos? 12 anos. E de lá até hoje, quantos CDs você tem gravado aqui na... Na verdade, gravei dois, de fato. Um demo com músicas já conhecidas, algumas ousadias. Mas, tipo, Dom Jobim, Gilberto Gil, né? Mas, o que eu estou me aprimorando agora é um CD recém lançado, recém gravado, que vai ser lançado agora. Acho que deve um mês, um mês e meio, dois meses, no máximo, está rolando, está saindo por aí. E eu estou muito feliz. Quero trabalhar em cima disso agora, só com músicas de compositores daqui do Rio Grande do Norte. Inclusive, com o prazer de ter gravado uma música do Nelson Freire. Muito obrigada pela confiança. Eu desejo todo sucesso para você. Eu que agradeço. Um novo disco histórico. Vocês merecem uma voz maravilhosa, um acompanhamento fantástico de Jô. E nada melhor do que encerrar o programa, brindando você, telespectador, com essa voz maviosa, esse violão competente. E, com vocês, Lene Macedo e Jô, brindando a todos nós com uma melodia. Um bom domingo para todos, um ótimo início de semana. Obrigada pelo convite. Obrigada. Talvez, quem sabe ainda haja tempo Talvez haja um momento Pra se falar de amor Quem sabe aqui Você e eu Nesse lugar Talvez Quem sabe se consiga Dizer de tudo um pouco Do que se quer ouvir Você e eu Sem mais ninguém A escutar O murmúrio do mar E novamente A melodia do seu coração Talvez Quem sabe ainda haja tempo Pra uma nova canção E talvez a emoção Se espalhe no ar Se espalhe no ar Fazendo voltar Voltar A magia Talvez a paixão Decida sorrir Pra nós dois Talvez Quem sabe ainda haja tempo Talvez haja um momento Pra se falar de amor Você e eu Programa Ponto de Vista Oferecimento Sebrae RN Seu sonho é o nosso desafio Consórcio Eldorado Seu sonho sem juros Ligue 4008-6868 Autobras Melhor para você Sempre Sempre